Vamos pegar a Robsilva. Tu relaxa mais, gente. Vamos fazer o tempo de em frente. Vamos fazer o tempo de em frente. Eu, quando abrir, vamos em frente mesmo. Em frente? É. Porque pega ali a... Aquela Rua do... Do Doctaú, lá por trás. Vamos fazer o tempo de em frente mesmo, pega a raiva da curva. O Hospital Aviável, né? Conhece? Sim. Você é ex-funcionária da CEP mesmo? Não. Eu sou especializada e estou estudando para o curso. Está aberto. Está aberto. Mas é tudo pessoal da área, né? Não, é... Abriu para administrativo, direito... Nem firme. Não, não. Vamos lá. Acelerando. Firme. Esperar um pouco. Bote três, né? Está perdendo três. É isso aí que tem que melhorar também. E você ver e ficar com ele parado, entendeu? Mais para cá um pouco. Beleza. Tem que ficar dentro da faixa certinho, tá? É aí, ó. Pode ir, pode ir. Tchau, tchau. Vamos lá, lightly. Isso. Tudo agora está saída e a aceleração. Tá vendo a diferença agora da saída acelerada? Humm. Onde está soltando toda a embreagem. Para a gente dar esse tuco. É, beleza. A gente vai pegando. Três né? Três. De novo. Tá? Segura como se fosse só a metade. As vezes me dá vontade de frear. Isso é difícil. Mas o frear... Você tem que olhar para a pista. Para você associar o que você está vendo. As suas ações. Vamos pegando. A direita. Aquele caminhão entrou lá. Acelere mais. Pegar a velocidade. A embreagem. Deixa ali. Faixa no meio. Aí. Vamos nessa. Acelera. Isso aí. A gente soltou o rápido embreagem, tá? Tem tempo que soltar meia. Meia. Espera ela... Espera ela ainda reagir. Aí de boa. A gente se volta. Pode seguir. Pode seguir. Aqui eles já calcularam a sua passagem. Eles calcularam a sua velocidade. Cadê o 4? Tem tempo que está fazendo aqui. Vamos lá. Tem tempo que curta. 风 in 네가 Tour kein cupom Agora sei. Saya двиг faj tratar, né? Em... Enf Кто tem o caminhão, Traga o caminhão certinho. Tchau, tchau.